Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma resenha do creme da Soul Power. Como vocês já leram aí no título do vídeo, vou falar pra vocês um pouco sobre esse creme da Soul Power. O Curly Styling Cream, modelador de cachos da Soul Power. Não sei se tá dando pra ver bem aí. Primeiro eu vou falar o que tem nele, os benefícios, a composição e depois eu vou falar o que eu achei sobre ele. Ele é pra curvaturas 3A, 3B e 3C, que no caso é a minha. A minha curvatura de cacho é um 3A pra um 3B. Colador de cachos, creme para pentear, desembaraça os cachos, mantendo-os macios, com balanço e livre de frizz. Proteção térmica. Aí aqui tem o que vem nele. Não sei se tá focando aí, eu vou ler pra vocês. Manteiga de carité, colágeno vegetal e óleo de oliva. Aí vem falando aqui, manteiga vegetal, com alto poder de hidratação. Ele vem com 500ml, meio quilo. Então, vou falar pra vocês o que eu achei desse creme. Eu finalizei o meu cabelo com ele, como vocês podem ver. Eu não quis gravar finalizando ele assim pra vocês, porque eu queria fazer de uma forma diferente. Porque assim, eu já fiz vídeo de resenha, que foi o primeiro vídeo do meu canal que eu fiz a resenha do creme da Salon Line, o SOS Bomba. Quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. E o cabelo tá assim, como vocês podem ver. Eu esperei secar pra poder vir trazer o resultado pra vocês, porque eu queria trazer o resultado totalmente do meu cabelo seco. Pra vocês verem como é que ele vai ficar, a definição e tudo mais. Porque ele molhado ia ficar de uma forma, né? Ele seco ia mudar totalmente a forma do cacho. Ele ficou assim. Bem definido, né? Tá bem definido o meu cabelo. Não sei se tá tão brilhoso, né? Como diz aqui no... Como diz no creme, né? Que ele... Mantém macio, desembarassa o cacho. É. É, meu cabelo tá numa textura macia. Tá macio. Mas frizz eu acho que fiquei um pouco, né? Não mudou tanto assim, não. Bom, eu vou falar agora de ponto negativo do creme. Que eu não gostei muito. Eu acho que a maioria das pessoas que usaram também não gostaram. Que é o aplicador. Esse aplicador aqui, como vocês podem ver. Ele dificulta muito pra saída do creme. Ó. Porque o creme é bem consistente. É muito difícil de sair. Não sai de jeito nenhum. Saiu agora. A textura dele é esse aqui. É... Depois eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Pra ele ficar numa consistência assim mais... Maleável, né? Porque ele é mais grosso. Mais denso que esse aqui. Ele é bem mais... Consistente, sabe? Não é assim. O cheiro é muito bom. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Que foi o cheiro. Eu vou desperdiçar produto, né? Já venho e boto no cabelo de novo. De definição eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar desse creme. Ele deixou meu cabelo super definido. É um dos pontos positivos que eu mais gostei desse creme. Que foi que ele deixou meu cabelo bem macio. Assim. Definido, né? E com um cheiro muito bom, sabe? Mas como eu disse pra vocês. E que eu ia explicar o que eu fiz. Pra consistência dele ficar... Oh meu Deus. Toda vez que eu não vou gravar... Ignore as zoadas do fundo, sabe? Porque... Eu tô no meu quarto. Mas mesmo assim talvez saia uma zoada ou outra. O que eu fiz pra ele ficar mais fácil de sair na hora da aplicação. Porque o que eu tive dificuldade na hora de pentear meu cabelo foi... Porque como aqui é plástico. E como o creme é muito consistente na hora da aplicação. Eu coloquei um pouco de soro fisiológico. Que também é bom pro cabelo, né? Aí eu coloquei aqui também pra ajudar na hora que eu fosse usar o creme. Não ter que ficar me matando pra apertar até o creme sair. Então eu coloquei o soro fisiológico pra o creme... Ficar numa consistência mais maleável pra poder sair da embalagem. O que eu achei ruim foi porque como o creme é consistente demais... Na hora da aplicação eu tive dificuldade. Eu acho que quem já usou o creme da Soul Power também deve ter passado pela mesma dificuldade que eu passei. Que foi na hora de manusear, sabe? Tirar, apertar o creme com a mão suja de creme. O creme caiu várias vezes no meu pé. Ficou caindo porque não tem o que fazer. Só depois quando eu mudei aqui e eu botei um pouco de soro fisiológico... A consistência dele mudou e eu achei que ficou melhor na aplicação. Ficou melhor pra aplicar. Eu recomendo esse creme da Soul Power. Ele é um creme muito bom, sabe? Eu gostei da textura que ele deixou no meu cabelo. O ponto negativo, como eu disse pra vocês também, é só o aplicador mesmo. E a consistência do creme que eu acho que ele deveria ser um pouco mais cremoso. Não tão grosso, né? Tão denso. E também um ponto, assim, que eu não diria bem se é negativo ou não. Porque pra algumas pessoas pode ser normal, mas pra mim não foi tanto assim, sabe? Por exemplo, se o seu cabelo estiver muito molhado e na hora de aplicar o creme, ele vai gerar meio que uma espuma. Uma espuma no cabelo. Eu não sei se é porque eu aplico muito creme, porque meu cabelo é muito, sabe? Necessita, assim, de muito creme por causa do volume e do tamanho. Com muito creme, meu cabelo tem tendência de ter mais frizz e não definir. Então eu apliquei a quantidade que eu uso de costume e meu cabelo ficou dessa forma. Como vocês estão vendo. Então, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar do vídeo ser curto, porque eu não quis trazer pra vocês eu finalizando meu cabelo. Porque aí tem no meu canal como eu finalizo meu cabelo. Quem não assistiu, vai lá assistir. Que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no vídeo. Pra quem tá chegando agora no meu canal, através desse vídeo, eu peço a vocês que sejam no meu canal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo.